Olha só, fala Carlão no Congresso Brasileiro do Algodão e quem esteve fazendo um discurso agora há pouco aqui foi o Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, deputado federal e que tá sempre andando pra sentir o termômetro do Brasil, né Pedro? Você não para, né rapaz? Tem que andar, tem que andar bastante e eu não podia faltar, né? 25 anos da Abrapa, o Schenkel é um parceiraço nosso no IPA, na AFPA, nos ajudam muito, o setor do algodão é um exemplo importante pra nós, aí tive que dar uma paradinha na campanha dos aliados lá no Paraná pegar um avião aqui pra Fortaleza, ficar menos de 12 horas e voltar mas faz parte da função e sem dúvida é importante estar aqui e encontrar gente do Brasil inteiro falando sobre essa cultura que é essencial pra nós, né? É maravilhoso Você falou muito bem aí no seu discurso, falando o tanto que é exemplo, né? Esse salão aqui, por exemplo, hoje ficou, dá a impressão que é difícil de lotar, né? Mas lotou, né rapaz? Não, lotou e com produtores extremamente comprometidos uma cultura que deixou de existir, né? Cubicudo eu falo isso, exemplo do meu estado, aliás, vários outros estados que acabou com a cultura do algodão e que foi um renascimento, né? E renasceu já com uma força gigantesca ocupando hoje o posto de maior exportador do mundo então pra nós é motivo de orgulho demais e a turma é bem empenhada e bem engajada Escuta, final do mês eu vou em Brasília de novo, eu gostei de ir em Brasília, viu? Fui lá, eu gostei do trabalho de vocês lá e vou lá de novo, queria saber de você o que que andou da reforma, tá no Senado, quando é que volta, como é que tá? Veja, Brasília tá pegando fogo, né? Tá aquela bagunça, essa questão do judiciário com o Congresso tá muito ruim, nós temos pautas importantes pra essa semana que vem vamos tratar de ser bios da cana-de-açúcar, vamos tratar de bioinsumos para os nossos produtores, vamos tratar de temas importantes aí pra nossa agropecuária e aguardando o Senado ver se pare de uma vez essa reforma tributária que tá lá meio engavetadona, né? Tão trabalhando lá, vamos ver o que é que vem de lá se vai mudar muita coisa, não vai, e o que que nós vamos fazer na Câmara então temos bastante trabalho aí pra pós-eleições a gente tomar conta lá Pedro, eu sei que você não foge da raia não, eu queria saber o seguinte eu acho estranho, mas outro dia vi no noticiário um título assim Supremo dá prazo de 10 dias pro governo e o Congresso se entender o que que é isso? O que que tá rolando? É aquele negócio de cada um querer, não querer ocupar o seu quadrado, né? Esse consórcio, o governo federal com o Supremo, tentando enquadrar o Congresso que a gente não pode aceitar de jeito nenhum eu acho que a população percebeu já que o Supremo passou de todos os limites excedeu toda a razoabilidade e nós no Congresso temos que dar a resposta e a resposta nossa é fazer esse enfrentamento público e mostrar que a população brasileira não aceita isso Pedro, sucesso pra você, viu? Valeu, querido É isso aí Pedro Lumpião conversou comigo aqui no Fala Carnão, CBA Tchau